Música Ela quer dividir o que eu tenho Quarto me passar a senha Sem ficar só da palmeia Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Se eu chamar as amiguinha Troca em festa lá na minha casa Fuma no gorila roxo Ela me chupa até eu ficar hoje Nada lhe para Sabe que ela é duro Quando o problema fecha ela mora Se eu sou o sol, ela lua Ainda mais quando ela tá nua Ela sabe que minha carteira é sua Tudo o preço do lugar que ela abunda Não sei se eu tomei um LSD e o horizonte tá fazendo a cura Eu sou tu e prazer, eu sou a cura Eu vim pra desembarçar sua vida a turma E ela é tão linda, rara e especial Pra ficar na mão de qualquer filha da pura Ela vive a soltar na minha floricultura Viver pra se derramar em goja porra Eu e você não é brisa espacial Eu quero ver você bater na rua Ela quer dividir o que eu tenho Cartão me passa a senha Sinto em calça da palmeia Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer não saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Tô chamando as amiguinha Troca e festa lá na minha casa Fuma no gorila roxo Ela me chupa até eu ficar hoje Nada lhe para O mundo lá não é medo O mundo lá não é medo O mundo lá não é medo O mundo lá está com dor Ela quer dividir o que eu tenho Cartão me passa a senha Sinto em calça da palmeia Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Tô chamando as amiguinha Troca e festa lá na minha casa Tomando um gorila roxo Ela me chupa até eu ficar hoje Nada lhe para Tchau 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 Tchau